Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo ao vídeo nesse momento, não importa o horário importa que você está buscando uma receita especial e é essa aqui É uma receita deliciosa de pudim de vinho, isso mesmo, que você está ouvindo e os ingredientes são pouquíssimos, você vai precisar de suco de uva integral, vinho tinto suave, creme de leite leite condensado, também dois envelopes de gelatina sem sabor, incolor no total são 24 gramas de gelatina eu tenho aqui um caixinho de uva sem semente pra enfeitar no final a nossa receita só isso gente, vamos lá executar a nossa receita a primeira coisa que irei fazer é dissolver essa gelatina em uma xícara de 240 ml de suco de uva integral, irei colocar para dissolver em banho maria coloquei um envelope de 12 gramas mais um envelope deixa eu abaixar aqui o fogo porque já está fervendo e antes de levar ao fogo eu quero dissolver aqui muito bem a minha gelatina agora sim irei colocar aqui em banho maria e mexer até não ficar nenhum pedacinho de gelatina vou deixar aqui reservado e o próximo passo é bater no liquidificador uma lata de leite condensado 395 gramas aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite 200 ml e uma xícara de 240 ml de vinho tinto suave misturei mais um pouquinho a minha gelatina e acrescentei também no liquidificador veja aqui a minha vasilha que dissolvi direitinho a gelatina aqui eu tenho uma forma untada e essa forma você pode untar com óleo de cozinha mesmo só que eu tenho aqui o óleo de coco por isso eu untei com óleo de coco mas você pode usar o que preferir na descrição do vídeo colocarei o tamanho da forma e se você usar uma forma maior ele vai ficar mais baixinho esse pudim se você usar uma forma menor ele vai ficar mais alto tá certo? eu bati aqui por alguns minutos e o cheiro pensa tá maravilhoso o nosso pudim eu vou cobrir aqui com papel manteiga você pode usar o plástico filme ou também o papel alumínio muito bem vamos virar essa belezinha de pudim de vinho vamos lá deixa eu ajeitar aqui no meio do prato e agora vamos colorir o jardim eu tenho aqui um caixinho de uva sem semente vou escolher aqui algumas do mesmo tamanho para enfeitar e aqui é só usar a criatividade eu tenho no meu quintal uma parreira então fui lá peguei essas folhinhas novinhas lavei direitinho e vamos enfeitar aqui o nosso pudim muito bem finalizando aqui o nosso enfeite mas antes eu quero também dar um acabamentozinho aqui por dentro fica bonito fica maravilhoso e saborosíssimo você gostou da receita de hoje pudim de vinho gostando comente tá certo eu vou cortar aqui um pedaço e mostrar para você de pertinho e é claro eu irei experimentar compartilha essa receita para sua amiga especial para o seu amigo especial que gosta de cozinhar que delícia essa receita foi fácil não foi das minas gerais do meu caderninho de receita eu espero você na próxima receita grande beijo e até lá